Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike, começando aqui mais um vídeo dessa série Mundo de Mike Eu sei que vocês estavam pedindo bastante, eu sei que muitas pessoas estavam pedindo Mas finalmente estou aqui para fazer mais um vídeo dessa série amada por todos Que tem vários desenhos incríveis Olha aqui ó galera, incrível ver esse desenho aqui, olhar aqui pra fora E ver que esse desenho foi inspirado por uma paisagem do nosso mundo aqui, do mundo de Mike O mundo meu, seu, de todo mundo Mas vamos lá galera, nesse episódio eu tenho um monte de coisa pra fazer Como eu mostrei pra vocês no último vídeo A gente finalmente conseguiu colocar esses quadros aqui na nossa casa Conseguiu dar uma decorada, mas a gente não conseguiu colocar nenhum dos móveis ainda Para isso a gente está precisando da cor vermelha, da cor verde e da cor azul Pra produzir alguns móveis aqui nesse item chamado Decobent Finalmente galera, nossas galinhas que produziam tinta Oi galinha rosa Finalmente nossas galinhas que produziam tinta Elas estão produzindo bastante tinta, galera Então dá pra gente usar a tinta delas pra fazer esses móveis Está aqui a galinha vermelha, eu tenho vermelho, amarelo, azul e verde Está aqui a galinha azul galera, que a gente conseguiu fazer no último episódio Mas no episódio de hoje eu estava tentando focar em pegar alguns itens para começar a construção da nossa cozinha Pelo menos a parte do chão E eu quero fazer um chão branco E hoje a gente finalmente vai fazer também a decoração aqui de um dos cômodos da minha casa E eu quero começar aqui pelo quarto, eu quero fazer a decoração bem bacana Um carpete com pôster, com um monte de coisa legal Então eu acho que vai ficar bem legal galera E lembrando, se você gosta da série Mundo de Mike, vamos deixar seu bala no like E se inscrever no canal pra ver todos os vídeos galera Eu estou aqui com a picareta de diamante Eu consegui pegar uma picareta de diamante em uma dessas ravinas aqui perto Eu não decidi mostrar esse vídeo porque senão vai ficar muito chato esse episódio minerando Mas enfim galera, vamos equipar aqui nossos itens, a nossa armadura Porque agora a gente vai pegar lava pra poder fazer o nosso finalmente portal pra nether Mas antes eu quero ver se eu pego mais um balde aqui Se eu não me engano eu tinha mais baldes viu Cadê os baldes dessa casa? Sumiram todos Enfim, não tem balde agora, mas nada que impeça a gente de continuar aqui Eu vou colocar alguns irons esquentando Aqui eu tenho um iron aqui também Eu vou fazer mais três baldes galera Mais dois né, que eu já tenho um E já vou partir pra buscar aquela lava Que eu descobri um lugar bem legal que tem lava Vou pegar dessa água aqui mesmo Que é bem próxima a nossa casa galera Você lembra dessa mina aqui que eu ia continuar a fazê-la? Então eu desci, desci, desci E não achei nada interessante lá embaixo Nenhuma ravina, nem nada Então eu vou ver se eu faço uma mina em outro lugar Mas eu resolvi galera, atravessar a montanha aqui Minerando pra ver se eu encontrava alguma coisa legal E eu encontrei galera, de fato, uma coisa muito legal Que vai ser bem útil Porque do outro lado da montanha da nossa casa Tem um rio de lava galera Aquele rio de lava ali que a gente vai usar Pra coletar as obsidianas Pra gente fazer o portal Vamos coletar aqui Ai meu Deus Boa Ó, eu vou Entra que barulhense Que barulhense Passarinho, 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 passarinho Tem que dar semente pra ele Galera, eu consigo dominar um passarinho com semente Ai meu Deus, não tem nenhuma semente aqui Tem que ser uma semente Boa, achei uma semente normal Semente normal Passarinho, passarinho, passarinho Não sei se é uma passarinho Vem cá fi Ó, ó, não corre não Não Pelo jeito esse passarinho não quer ser nosso amigo Mas depois a gente dá um jeito nisso Enfim, vamos aqui Cai, nossa quase que eu caí na lava Vamos aqui já começar a pegar nossas obsidians Vamos lá Isso aqui vai demorar um pouco Então eu vou acelerar um pouco o vídeo Pra não ficar tão chato Galera, depois de muito tempo Conseguimos aqui pegar todas as obsidians Agora eu vou voltar lá pra casa E achar um lugar pra construir o portal Mas enfim galera Vamos aqui construir o nosso portal Pro nether Ai, o zumbi feio Ai, o zumbi feio Ai Que piscudo, que piscudo Que bicho é esse? Sai, sai Sai, boa Conseguimos matar o zumbi feio Se bem que não existe zumbi bonito, né? Boa Construímos aqui o nosso portal Eu vou colocar a última pedra aqui pra completar E eu tô ficando com fome Eu acho que eu vou descansar galera Esperar a noite passar Comer alguma coisa E assim eu vou pro nerd Eu também fiz essa escadinha aqui Um projeto de escadinha Ai, caí aqui embaixo Eu fiz um projeto de escadinha Pra gente subir na nossa casa Caso a gente perca a nossa bota E pra levar também os animais, né? Porque uma das minhas dificuldades Era trazer os animais aqui pra cima Pra fazer Domesticação deles Mas Agora a gente tem uma escadinha Fica fácil Vamos aqui dormir Mas antes eu vou pegar aqui A receita de ovo que eu fiz ontem Cadê a receita de ovo? Acho que tá aqui em comidas Cadê a receita de ovo que eu fiz? Ah não, velho Alguém comeu uma comida? Tava aqui Agora há pouco Não tem nenhuma receita de ovo Então eu vou ter que pegar ovo aqui pra comer Eu vou comer, galera Esses negócios aqui Ó Cuba e Red Olha isso aí Ele diminui a força Mas ele dá Fire Resistance Bom, hein? Caraca, eu vou levar mais disso Será que é igual? Não, é diferente Então pelo jeito Essas gelecas aqui Cada um dá um tipo de atributo Eu vou dormir Acordar E já vou partir pro Nether Porque eu quero pegar um pouco de quartos Não vai ser muito Mas depois disso A gente vai partir pra decorar o nosso quarto Bom, vamos entrar no Nether Pela primeira vez nesse mod Eu não sei o que nos aguarda Não sei quais mobs E quais mods tem aqui Rapaz, olha isso O Nether E eu quero só aquilo ali Não quero mais nada Meu Deus Olha que lugar louco, mano Ai, já tem barulho de Ghast Ai, espero que não me veja Só quero Ghast Eu só quero Quartz Quantos Quartz eu peguei? Hum Três Ai, meu Deus Três não dá nada de Quartz Ali tem mais Ali tem mais Vamos pegando Vamos pegando Podia ter o Bicareta com Fortuna Que tinha a possibilidade de cair mais Mas vamos pegando que vai dar Vai dar um dia Temos onze E eu quero pegar pelo menos mais de um pack, galera Pra gente não ter necessidade de Ter que vir aqui de novo Porque aqui é um lugar muito perigoso Seria bom se a gente achasse um Stronghold aqui também Boa Bom que dá muito XP pegar Quartz Aqui tem bastante Eu já tô com nível 23, galera Depois eu quero fazer uma armadura especial Que eu mesmo vou craftar Com os melhores itens do jogo Pra fazer a armadura mais forte desse Minecraft Ai, tem um Zombie Pigman ali Aqui tem mais Quartz Vamos pegar Ai Essa bota às vezes ela atrapalha Mais Quartz aqui Vamos pegar também Licença, senhor Zombie Pigman Estou pegando o seu Quartz Se você me dá permissão Olha, ele fica chegando perto Porque se você dá um hit nele aqui, galera Ferrou, viu? Estou ouvindo barulho de Gash E olha aqui a galinha de... Caraca, a galinha de Quartz, meu irmão Não, 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 não Eu preciso pegar essa galinha Não quero mais nada Ai, como que eu pego essa galinha? Caraca, eu preciso pegar essa galinha, galera Pegamos a galinha de Quartz Ela é de Quartz Vamos pegar o nome dela Chickens Eu acho que é a galinha de Quartz Porque ela é toda diferente Vamos levar ela para o nosso portal E guardar ela, galera Porque, meu Deus Se for uma galinha de Quartz mesmo A gente está com muita sorte Aí, conseguimos trazer a galinha para o nosso mundo Agora vamos levar ela lá para cima, galera Será que ela é de Quartz, mano? Não dá para saber, viu? Onde é o Nether Wreck Porque se foi o de Nether Wreck, ferrou Vamos deixar ela ali um pouco Para ver o que ela vai dar Mas que da hora, galera A galinha de Quartz, mano Imagina só Eu nem vou precisar daqui a algum tempo Minerar por itens, né? Porque eu vou ter tudo na minha mão Galinha de Quartz fica aí No seu lugar Esse aqui é o mundo normal Você morava no Nether toda a sua vida Mas o mundo normal é muito mais legal Olha, esses itens são muito bons, hein? Como que faz ele? Eu vou dar uma pesquisada Nossa, é fácil de fazer Ah, não é não Não é, pelo jeito É um item que dropa Enfim, a galinha, ela botou alguma coisa aqui É sério isso? Não, não botou ainda não Mas enfim Galinha de Quartz está aqui Eu podia pegar aquele ovo Para ver se tinha algumas informações dela Aquele ovo que define Quais habilidades a galinha tem Mas eu não sei se eu joguei fora Eu acho que eu joguei fora aquele item, galera Sou muito burro É, acabei que joguei fora Mas enfim, galera Vamos aqui Continuar e começar a decorar nosso quarto Porque a galinha, ela vai demorar um pouco para plantar Então, enquanto a gente vai decorando aqui A galinha vai fazendo o seu trabalho lá De botar Quartz ou Nether Ou Nether Qual o nome daquele bloco? Enfim, o bloco do Nether Vamos ver se ela vai fazer Alguma dessas necessidades Vou tirar essa bota Que é muito chato Enfim, vamos aqui, galera Todo quarto Precisa de cama Então, vamos aqui procurar Primeiramente pela cama, galera A gente conseguiu encher aqui As barras de tinta já Estamos bem Então, vamos pegar aqui Para pesquisar a bed Tem single bed e double bed Mas como eu quero ser chique, galera Eu vou querer A cannon pick bed Left and right Caraca, tem dois lados Mas para isso Ela custa 36 de clay 3 de tinta vermelha 14 de tinta verde Nossa, é bem cara Mas e que tá? A gente quer, galera A gente quer Então, vamos pegar Tá vendo que as tintas Vão diminuindo ali Vamos colocar a nossa cama, galera E eu acho que uma posição Bem legal para colocar Nossa cama Seria a Mais ou menos aqui Nesse canto, né O que vocês acham? Ah, aqui não Aqui não Um pouco mais para frente Aqui Boa E a outra parte da cama Aqui Mas não dá para construir aqui Por causa da tocha, eu acho Boa Colocamos a nossa cama, galera Olha só A cama que a gente tem agora Muito da hora Se for comparar com essa outra cama Que é do lado da escada Essa cama aqui nem é nada Vou até quebrar Quebrei Vou guardar, galera Agora outra coisa que a gente precisa É... Para decorar nosso quarto É de uma mesa, né E de uma cômoda Vamos ver os itens que tem aqui Tem muitos itens Que a gente pode usar Para decorar Rapaz, olha aqui Um sofazinho, galera Vamos pegar dois sofazinhos Para colocar nosso quarto O sofazinho é top, viu O sofazinho para a gente ler Um livro Descansar Uma poltrona E eu vou colocar Nesse canto aqui E outra Vou colocar Aqui também Ficou bem legal Vamos ver O que a gente pode colocar Mas eu espero derrubar Essa aranha Porque ela está Bem no cantinho Vamos ver Aqui outros Blocos E outras coisas Para a gente fazer Tem um cubo mágico Tem uns itens de brinquedo Tem um piano, mano Mas o piano Gasta muito Mas muita clay Muitos itens Talvez a gente possa fazer Um dos próximos episódios Mas olha aqui Tem item para a gente decorar Nossa casa de Halloween De Natal Tem várias coisas legais Enfim Vamos ver outra coisa aqui Para colocar no nosso quarto Que estão lá Olha coisas para o banheiro Legal Tem que fazer um banheiro também Eu vou fazer isso aqui, galera Eu sei que não tem nada a ver Com o nosso quarto Mas é um lugar Para os passarinhos Tomarem banho Eu acho que vai ficar Bem bonito Se eu colocar Mais ou menos Aqui Aqui, olha Ficou lindo, mano Maravilhoso Mas vamos lá Continuar com o nosso quarto Uma cama O quarto ele precisa de cama Mesa Computador Estou olhando para o meu quarto Para ver o que ele precisa Então vamos pesquisar Aqui uma table Hum, não tem table, não? Não, não tem table Então é outro nome Que deve estar aqui Olha, uma porta também Importante Porta, cadeira Comida Hum Eu vou pegar essa porta verde, galera Uma porta verde Porque a porta verde Eu quero uma porta toda verde Dá para colocar aqui? Boa Colocamos a porta Ficou bem legal Olha isso Não Já está começando A ter uma cara de quarto Esse lugar aqui, viu? Uma cara Uma cara de casa também É... Mesa Cadê a mesa? Um balão Eu quero um balão, galera Um balão Eu sei que nem todo quarto Tem balão Mas o balão é muito legal, viu? Eu vou colocar um balão Aqui Coloquei esse balão aqui Por enquanto Hum Vamos lá para fazer a mesa Olha aqui Computador A gente fez de computador também Tem tantos itens aqui, galera Que não dá para ver, viu? Mas olha aqui Dá para separar Arte Banheiro Quarto Olha, bacana Bem mais fácil assim Hum... Aquela mesa de canto Um espelho Para a gente poder se olhar Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui A mesa de canto Do lado da cama, né? Óbvio Um espelho A gente pode colocar Aqui Legal Vamos ver O que a gente pode mais Fazer aqui Cadê? Bed Bed Bedroom Aqui Bedroom Uma máquina de costura Infelizmente não costura ainda Hum... Um relógio Vou querer um relógio Para poder acordar Sempre no horário Uma... Um guarda-roupa Hum... Aquelas coisas de guarda-roupa também Que eu esqueci É uma cômoda, né? Que chama Vamos colocar o guarda-roupa Vou tirar isso aqui Coloco o guarda-roupa aqui A cômoda por aqui O relógio Vou colocar aqui do lado da cama Para nunca perder o horário Boa Um relógio aqui Hum... Onde a gente pode colocar Essa cadeira, galera Eu vou tirar esse balão daqui Por enquanto Porque esse balão Tá ocupando muito espaço Mas enfim Até agora tá bonito Falta um carpete Alguma coisa ou outra aqui Mas até agora Tá incrível Vamos ver aqui Outra coisa que a gente pode colocar No nosso quarto novo Hum... As coisas de quarto Acho que acabaram aqui Ah, perfume Eu quero um perfume, galera Rosa Perfume rosa Boa Eu acho que as coisas do quarto Terminou Eu acho que não tem mais nada Que a gente possa colocar Ah... Hum... Pesca sonhos Eu não sei o nome desse aqui Eu acho que é pesca sonhos, né Vamos colocar o pesca sonhos aqui, galera Um filtro de sonhos Exatamente Esse é o nome Filtro de sonhos Nosso perfume Aqui do lado Olha isso Tá ficando legal, mano Vamos ver o que a gente dá Para colocar mais aqui Nosso quarto Enfim As coisas do quarto já foram Vamos ver aqui Um cone Quero colocar um cone no meu quarto Hum... Deixa eu ver Coisa de dungeon O mapa do tesouro Eu quero colocar o mapa do tesouro Para ficar um quarto B10 O mapa do tesouro Vou colocar nas outras partes da mesa Ah, não dá para colocar Hum... Colocar aqui esse cone O mapa do tesouro Eu vou construir a mesa Para colocar esse mapa do tesouro Tá faltando uma mesa Com um computador O R2-E2 Caraca Não O R2-E2 É óbvio que eu vou colocar ele, galera Para quem não sabe É o robôzinho do Star Wars Eu vou colocar ele Hum... Por enquanto aqui Depois eu vou fazer uma prateleira Para colocar os brinquedos Mas o cantinho ali ficou legal Agora vamos tentar fazer a mesa, galera Para colocar o computador Kitchen, light, living room Deve ser aqui Coisas da sala, né? Uma mesa Bonita essa mesa Vou comprar Essa mesa aqui Que parece que é a do meu quarto Hum... Uma cadeira Rosa Vou colocar aqui Olha, tem coisa de TV De colocar a lareira Um aquário Que bacana Um vaso Um vaso Porque toda casa chique Tem que ter um vaso Agora vamos ver se a gente acha Coisas de escritório Que possivelmente vai estar O computador não está aqui Ciência Science Sports Stars Tecnologia Está aqui, galera Caraba Tecnologia É a parte do computador Mas vamos colocar aqui A mesa antes Eu vou tirar você de novo A cadeira Porque o computador Tem que caber aqui, né? O inventário todo Brunçado Está ficando agonizado Ai Vou colocar aqui A mesa A cadeira Nessa parte Hum... Um vaso Aqui Não, aqui vai ser o lugar Do computador Essa cadeira Eu vou tirar ela Essa cadeira Não está combinando Com o quarto, não Vamos fazer o computador Agora Tecnologia PC Ó, tem várias cores Eu vou querer um PC green Que é um verde E eu vou querer um monitor, galera Hum... Não tem um monitor legal, não Aqui Esse monitor aqui Beleza Bacana 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 Vamos aqui colocar o nosso computador, galera Vai ficar massa Boa O nosso PC aqui do lado E olha isso Não Sem palavras Sem palavras Você ficou no quarto Muito legal Está ficando bacana E o balão Onde eu posso colocar o balão? Lugar nenhum, né? Vamos ver aqui outras coisas Que dá para a gente colocar também Troféus Troféus Eu vou querer colocar Essa cabeça de zumbi Porque eu preciso matar os zumbis E Essa espada De aventureiro Porque todo quarto Tem que ter uma espada de aventureiro Inclusive eu tenho a minha aqui nesse quarto também Onde eu mostro para vocês Hum... A espada está meio feia, viu? Bem pequenininha Eu queria uma espada maior E a cabeça de zumbi Eu vou colocar bem aqui, galera Enfim Está aqui o nosso quarto Ele não está 100% completo ainda Mas eu acho que eu vou decorar ele Nos próximos episódios mais e mais Mas está ficando bonito, galera Eu pretendo colocar uns carpetes aqui Algumas coisas Mais desenhos Mais quadros Vai ficar bem bacana Mas enfim Se você está gostando desse vídeo aqui Se você gostou desse vídeo Vamos deixar aqui o seu balão Dá um like Se inscrever no canal E não deixar de perder Não deixar de ver o próximo vídeo de amanhã Galera Que vai ser bem bacana também Então é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau